Que tal se eu encerrar esse último editorial do dia trazendo boa notícia para você? E boa notícia para você é notícia ruim para o petista, não é? Beleza, vamos lá. A turma do amor, do paz e amor, do love, está em guerra. E quando eles entram em briga, não sou eu que vou incomodar. Deixa acontecer. Presta atenção nesse editorial que o Antagonista trouxe e compensa a gente fazer uma análise aqui e eu vou explicar um pouco mais para você. Guerra entre petistas. Fracasso subiu a cabeça de Gilmar Tato, diz deputado. Mais de um ano antes das eleições municipais de 2024, os petistas já estão em guerra em razão do possível apoio do partido a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à prefeitura de São Paulo. Eu vou explicar para vocês já já, mas eu preciso ler dois comentários. Uma do BHD, que escreveu o seguinte. Nesse caso, a gente torce é pela briga. E o do Márcio V. Fontes, que escreveu o seguinte. Na briga de Petralhas, eu torço pela briga. Eu sei que isso acontece, mas assim. Vamos falar sobre o que é sério aqui. Que é a disputa pela prefeitura de São Paulo. O Gilmar Tato é o candidato do PT. O Guilherme Boulos é do PSOL. Acontece que o Lula fez uma promessa de apoio ao Boulos para a prefeitura de São Paulo. Qual o motivo? Porque Boulos deu apoio à presidência da república para o petista. E agora o Lula tem que cumprir essa promessa. Só que o Gilmar Tato já concorreu e quer concorrer de novo. E quer o apoio dos petistas. Então, nessa briga, um ala não quer de jeito nenhum Boulos. Porque, segundo eles, Boulos é traiçoeiro. Lembra da conversa com o Datena, que vazou, que vazou nas mídias, nas redes sociais? Então, a galera está a pé da vida. Eu tenho uma visão sobre isso aqui. Eu tenho medo, sinceramente, de que Boulos possa vencer as eleições. Mas se a gente aliar alguns pontos aqui, se realmente o Gilmar Tato entrar na disputa e entrar na briga, é lógico que ele vai trazer petistas para o lado dele. Boulos perde força. E, na minha visão, tá inciso. Se fizer uma boa gestão, continuar a boa gestão, daqui dois anos ele elege sozinho o próximo prefeito de São Paulo. Tá. Mas e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes? Tá em briga com o Ricardo Salles, que é do PL. Eu tenho uma visão sobre isso. Acho que o Ricardo Salles tinha que pôr o pé no freio agora e não brigar. Embora eu concorde em número, gênero e grau. Ricardo Salles sabe que Nunes não é, nunca foi e nem se encaixa dizer que ele é de direita. Ele é centrão. E ele vai para o lado que mais interessa. Então, se não surgiu um nome aí, a altura, talvez o Tarcísio dê o apoio para ele. O que eu, sinceramente, preferi o Salles. Mas tudo é muito complicado nessa história. Eu acho que Salles deveria aguardar mais para ver o que acontece. Bora falar de Lula, seu presidente não preferido? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Matéria do Pleno News. Eu gosto quando a imprensa começa a ser um pouquinho mais coerente. E está sendo. A Pleno News sempre coerente. Muito boa esse editorial. Mas ela está citando um editorial do Estadão. O Estadão, aquele que atacava Bolsonaro o tempo todo. Aquele que falava que Bolsonaro odiava jornalistas. Aquele que puxou saco de Lula e passou pano para Lula até Lula tomar o poder. E depois que Lula chega no poder, acordou para a vida. E aí a minha resposta é, parabéns, Estadão. Antes tarde do que nunca. Mas olha só. O Pleno News cita aqui que o Estadão disse que Lula tem ojeriza a liberdade de imprensa. Isso é uma característica típica de governos autoritários. Escreve o Pleno News. Em editorial publicado nesta sexta-feira, o jornal Está de São Paulo queixou-se do tratamento dado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à imprensa. O jornal pontuou que o petista limita o trabalho dos jornalistas ao contê-los encercadinhos ou afastando-os com sua equipe de segurança. Para o periódico, o chefe do executivo possui ojeriza a liberdade de imprensa. E o sonho dos petistas é ter uma imprensa encabrestada. Demorou cair a ficha, né? Demorou. Enfim, o que os bolsonaristas falavam agora, você está vendo que é mais ou menos verdade, né? Está acreditando, né? Calma. Daqui a pouco você vai ver muita gente se manifestando nas ruas porque a imprensa, ó, caladinha. Alguém viu o Lula falar sobre a surra que a jornalista da Globo levou, da Globo News? Não, né? Caladinho, né? Fez silêncio. O pessoal dos direitos humanos falou alguma coisa? Não? Falou não, né? Ficou caladinho, né? Que coisa. Que coisa, né? Beleza. Bora continuar com mais editorial porque tempo, tempo é valioso num domingão abençoado para você. Vamos lá, pessoal. Eu já falei sobre esse caso. Vou citar novamente. O blog do Lauro Jardim, do Globo. A Polícia Federal vai pedir ao STF a prisão do deputado que afirmou ter dado dinheiro a golpistas, tá? Eu já coloquei meu ponto de vista sobre o deputado Ribeiro aqui, tá? Que já se manifestou, disse que participou dos quartéis e as ações dele não têm nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. Mas por que eu citei aqui o Ribeiro? Para trazer uma boa notícia para vocês, que é da Jovem Pan. Não sei se você conhece. Esse é o Fernando Feriado. Ou melhor, o Fernando Holliday, né? Brincadeira, viu, Fernando? É o Fernando Holliday, do Republicanos, que era até do MBL, depois desvinculou a MBL, apoia hoje pautas. Ele defendeu bastante Bolsonaro, mas a Polícia Federal, ela foi instada a averiguar se o Fernando Holliday tinha incentivado os ataques do dia 8. A bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, ele que é vereador de São Paulo, intimou ou entrou com a ação no STF para que fosse apurado a possível participação e incitação dele nos atos golpistas. A Polícia Federal averigou, apurou e analisou 7.300 publicações que ele já tinha feito e nenhuma delas, em momento algum, havia qualquer incitação aos atos golpistas. Gente, essa questão de usar isso como arma para prender oposição, para discutir que, ah, fulano é golpista ou aquilo, sabe? Eu sou um conhecedor do que já aconteceu na história. Então, assim, esse tipo de desculpa esfarrapada para prender oposição, se já aconteceu no Brasil, lembra do Django, tá? O João Goulart, lembra disso? Lembra de vários outros casos que teve? Até na época do Marechal Deodoro da Fonseca, lógico, tinha as narrativas para colocar o opositor na cadeia. Gente, a sociedade evoluiu, a gente está nessa ainda, é bem tosco, é bem bobo, né? Por fim, mas não menos importante, não quero deixar esse editorial longo para você também, mas isso aqui foi uma jogada malandra do Moro, jogada malandra, jogada esperta, mas não sei se vai resolver. Presta atenção nesse editorial do Metrópolis aqui, do Guilherme Amado. Sérgio Moro pede que presidente de seu partido seja réu em ação eleitoral. Vamos entender um pouquinho mais, tá? É o seguinte, o PL, partido do Bolsonaro, deu entrada numa ação contra o Moro, argumentando que o Moro usou, cometeu abusos eleitorais, ou seja, abuso de direitos, abuso do poder econômico, porque ele começou a dar palestras antes, deu uma grande visibilidade, e ele já foi direcionando isso para a questão eleitoral. Então o PL articula que Moro deve perder o mandato. Ah, mas direita contra direita, por quê? Porque o PL vai pegar a vaga do Moro. E aqui, meu amigo, ali é cobra comendo cobra. Não pensa, não seja inocente de pensar que tem muita gente com princípios ali dentro, não. É bem isso aqui, pouquinho, pouquinho. Mas beleza, o PL que é a vaga do Moro. E aí o Moro, quando viu que vai dar ruim para ele, ele pensou numa jogada arriscada. Ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer uma nomeação, chama-se nomeação a lead, ou seja, chamamento ao processo, ou nomeação a lead, falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês estão me acusando, eu posso perder o mandato, mas eu vou chamar o chefe do União Brasil, que é o Bivar. O Bivar é o chefe do União Brasil. Vamos chamar o Bivar também para responder comigo. Se eu caio, o Bivar cai também. Assim, segundo a articulação do Moro, pode ser que o STF não queira caçar briga com o Bivar. Por quê? Porque o Bivar tem dois ministérios dentro do governo Lula. Então, vou colocar Bivar na história, que aí eu me protejo. E além do Bivar, Moro pensou, olha, antes de entrar, eu era candidato pelo Podemos, e saí do Podemos. Então, vou chamar também a Renata, acho que é Renata Vasconcelos, que é o sobrenome dela. Renata Abreu, lembrei, Renata Abreu. Vou chamar a Renata Abreu, que é a líder do Podemos, porque eu também estava no Podemos antes, durante o período em que eles alegam que eu estava dando palestras e usei abuso de poder econômico. Então, Renata, vem também. Vem, Renata. Beleza? Então, foi isso que o Moro fez. Então, na ideia dele, olha, como que eles vão dar uma decisão contra mim e deixar o Bivar e a Renata de fora, se eles estão na mesma ação. Então, trazendo eles, eles vão ter que se preocupar e ter mais argumentos em se defender. Se defendendo, me defende também. Jogada marota do Moro aí. O que você acha sobre isso? Então, assim, é uma articulação jurídica. Deu para entender? Será que... Eu estou tentando facilitar o direito para você entender. Então, assim, Moro meio que fez o seguinte. Não. Vocês não gostam de mim. Beleza? Mas do Bivar vocês gostam. Bivar, vem cá. Se decidir contra mim, tem que decidir contra o Bivar também. A Renata abriu, ele fez a mesma coisa. Dela também vocês gostam, que eu sei. Vem cá, Renata abriu. Nós três vamos responder junto. Ou eles julgam para todo mundo, ou não julgam para ninguém. E o seu argumento de defesa, que você usar, Bivar, eu vou usar o mesmo. Renato, o argumento que você usar, eu vou usar o mesmo. Porque aí tem que ser decisão igual. É isso que ele fez, mais ou menos, na história. Vai salvar o Moro? Ah, sei não. Acho que pode dar mais um tempo de vida útil para ele. Mas salvar, salvar, salvar mesmo, não acredito muito não. Beleza? Ah, gente. Domingão, dá tempo de mais um, não dá? Bora lá. Vamos lá, mais um. Olha aqui. Correio Brasiliense. A abertura de empresas cai 30% durante o governo Lula. A crise causada pelo novo coronavírus provocou uma queda de quase 30% no registro de novas empresas em abril, mês que, segundo economistas, será o pior ano da economia brasileira e a pandemia ainda deve elevar o número de falências nos próximos meses. Tá. O que que acontece, pessoal? Essa matéria aqui, que eu trouxe para vocês, mostra a redução da abertura de vagas durante o período de pandemia que deu uma redução de 30%. Hoje, nós não temos pandemia. E a redução de aberturas de empresas no governo atual vai na mesma senda. Ou seja, teve uma queda exponencial. Eu quis mostrar aqui que, durante a pandemia e pós-pandemia, o efeito desastroso é o mesmo. Ou seja, não querem, não estão abrindo empresas. o capital de investimento estrangeiro está correndo do Brasil. É o que está acontecendo no nosso país. E que Deus nos ajude, porque sem investimento, sem empresas, ah, meu amigo, a questão fica complicada. Certo? Espero que você tenha gostado do editorial. Obrigado por ter ficado até o final. É sempre um prazer ter você aqui. E espero que eu tenha conseguido me fazer claro para que você entenda as questões jurídicas, tudo isso que que eu trouxe aqui. Espero que você tenha entendido bem todos os pontos. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E amanhã, segundo ano, a gente começa com força total. Começando cedo, trabalhando bastante para pagar imposto e sustentar porque o Lula vai viajar de novo. Tá? Então, bora trabalhar muito. Abraço. Tchau. 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 Tchau.